Aonde foi parar o seu juízo? Desce no quarto da manhã Daqui a pouco eu ligo um síndico Será que tem como a moça ficar? Eu não perdoa Sei que o pai das paredes tem ouvido E era pra ser escondido Já que eu não é mais Oi amor Desculpa a demora Que eu tô na faculdade Estou estudando Desculpa Não, não Que eu tô no banheiro Daqui a pouco eu tô chegando aí em casa Daqui a pouco eu tô chegando aí Nossa meu, mas você já vai embora Não vai embora não Vamos Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso De novo, de novo, de novo De novo Deus do céu Vou ficar sozinho aqui a essa hora Agora Por que o desgraçado do ônibus Não vem logo Será que tem mais condição a essa hora? Deve ter Olha Deus que me perdoe Mas essas horas da noite Só tem gente que não presta andando pela cidade Esse cara aí Deve ser de fato um delinquente E agora? E esse mano aí? Será que eu devo ficar esperando o ônibus junto com ele? E... O que esse cara quer? Quem será ele? Será que é assaltante? Tem que me manter calmo Dono da situação E se esse cara for algum criminoso perigoso? E eu aqui dando sopa? Maldita hora que resolvi ficar nesse happy hour Nem sinal do miserável Deixa eu perguntar pra esse cara se o meu ônibus já passou Pensando bem Acho melhor eu não perguntar nada E se ele for bandido E o meu ônibus tiver acabado de passar Ele vai ficar sabendo e pode me assaltar numa boa Deixa eu ficar quieto Por que será que esse maluco se mexe tanto aí? Será que ele tá armado? Tch Não. Acho que ele não é bandido não. Ele não ficaria sozinho num ponto esperando assim. Mas pode ser que seja algo. Colocou as mãos pra trás. É agora que ele vai pegar a arma pra me assaltar. Deixa eu ficar pra trás dele, assim eu vejo todos os seus movimentos. E agora, o que que eu faço? Com certeza esse mano tá armado. Deus, eu sei que nunca acreditei muito em você, mas por favor, me tira dessa com vida. Nunca mais eu fico em porra de happy hour nenhum. Maldita hora que eu fui acompanhando a galera. Se eu tivesse pegado o ônibus das oito... Pensando melhor? Acho que é melhor eu correr. Eu vejo a multidão de cegos só crescendo, olho na terra. Qual foi, baby boy? Achou que ia escapar, caralho? Tudo já é pior, tio. Tudo já é pior, tio. Tudo já é pior, tio. Acho que o cara não era bandido, não. Porra, vou ficar sozinho aqui de novo. Eu vejo a multidão de cegos só crescendo, olho na terra. Quero as joias da coroa, forças fronteiras se altera. Geraldo quer ser rei. Prospirão pro tempo que... ... ... ... ... Obrigado.